O que vai ficar? Porque agora é a hora da gente falar sobre os animaizinhos. É o bicho. Oi Sandro. Tudo bem? Tudo bom? Como é que você tá? Tudo ótimo. Tudo bem? Tudo ótimo. Quantos peixinhos tem aqui? Não tem o seu peixe, tem um monte de coisinha aí dentro. É. Coisinha ótima, animazinho. É, aqui na realidade esse aquário é um aquário marinho, né, de água salgada. É. Então eu trouxe pra mostrar pra vocês alguns invertebrados, que seriam os corais, né, a anêmona. Esse aqui, por exemplo, do canto? Isso é um zoantos, é um invertebrado, é um animal, né? As pessoas confundem muito com planta, mas não é. Certo. E ali tem a anêmona no meio, com uns palhacinhos dentro. Gente, que incrível, isso é a natureza, é incrível, né? Exatamente. Você sabe que quando nós temos criança em casa, principalmente quando tá na fase de uns 5, 6 anos, geralmente a mãe sempre compra um vasinho pequenininho com um peixinho dentro, o beta, o famoso beta, não é? Sim, sim. Que o beta só pode ficar sozinho, ele não pode ficar com nenhum outro peixe, senão ele... Não, o beta ele pode ficar com outros peixes, ele só não pode ficar com outro beta macho. Ah, é, outro beta macho. Eles brigam. Isso, isso, aí sai pau, aí sai porrada. Dá problema, dá problema. Aí sai porrada. Exatamente. Agora, quais são os cuidados básicos que nós devemos ter com os peixes? E, por exemplo, pra uma pessoa que tem criança em casa e quer ter um animalzinho como esse, que a gente vai mostrar agora, que tem um peixinho aqui, não tem um coloridinho? Tem, tem dois palhaços aí, né? Que são, inclusive, aquele do filme, né? Eles estão aí na anêmona, que é a casinha deles, eles fazem simbiose com a anêmona. É, exatamente. Ai, que bonitinho, olha, a gente tá aqui dentro. Vocês estão conseguindo pegar a imagem? E o que relaxa ter aquário em casa? Olha, um aquário em casa faz bem o quê? Por exemplo, uma criança, né? Ela aprende a entender o ecossistema, ela aprende a... Vamos dizer... Como é que eu digo pra você? Ela aprende a respeitar as coisas. A natureza. A natureza, exatamente isso, né? Ela aprende como funciona a vida, ela aprende os horários de alimentação. As regras. Isso, e ela vê que é um ser vivo, né? E acaba criando aquele laço. Entendi, entendi. Agora, pra ter um peixe, gente, não basta só colocar o peixinho, como eu falei. Põe a água, coloca o peixinho e joga aquela comidinha que é fácil de manusear. Não é simples assim. Não, de fato. E o Sandro vai te explicar como funciona. Vamos lá? Vamos lá. Então, fica à vontade. O que a gente deve fazer? Pra quem deve... Quem gostaria de ter um peixe ou quem tem um peixe e não tá sabendo administrar direitinho esse aquário? Bom, primeira coisa, temos que ter o aquário. O aquário funciona da seguinte forma. A gente tem que ter uma decoração de fundo, que é um cascalho. Posso programar? Pode. Dá preferência pra cascalho natural. Isso aqui a gente chama de basalto, tá? Tem que ser escuro ou pode ser colorido? Não, pode ser... O colorido pode ser também, só que com o tempo ele vai descolorindo, entendeu? Então, o cascalho de rio, o basalto é melhor. Aqui, por exemplo, eu tenho dois troncos, tá? Esses troncos são troncos de arueira, são naturais. Vai servir pra decoração e estabilizar o pH, o pH fica um pouco mais ácido da água, tá? Porque tem uma variação. Tem peixe que gosta de pH ácido, outros pH, e outros pH mais alcalino. Isso tudo vocês dão a explicação no momento da compra do bichinho. Exatamente. E, por exemplo, você vai colocar água, você não pode pôr os peixes de imediato. Você tem que esperar maturar o aquário durante uns 10 dias, no mínimo. Ah, é? O ideal é 30 dias, né? Mas, por exemplo, você compra um aquário, você leva pra tua casa, teu filho quer ver o peixe, aí chega a vizinha, o papagaio, o cachorro, a sogra, todo mundo, cadê o peixe? Não tá o peixe lá. Não tá o peixe. Então, é difícil a gente conseguir fazer as pessoas segurarem os 30 dias, que vai se criar uma vida. São bactérias benéficas que vão se criar no substrato, dentro do filtro externo, que vão servir pra decompor os dejetos, que seriam as fezes, restos de comida, não é? Então, vão manter um aquário limpo e saudável, sem ficar tóxico. Pra isso, precisa esperar. Tem que se criar uma vida aqui dentro. As pessoas têm que pensar que o aquário é um mundo que você tá começando agora. É a casinha deles, né? É a casinha deles. Mas, pra eles sobreviverem, precisa haver algumas bactérias. É o universo dele. Isso. Precisa de tempo, de maturação. Entendi. Esse tipo de aquário, esse tamanho de aquário, é um aquário médio? É um aquário pequeno. Pequeno? É um aquário pequeno. É um aquário em torno de 10 litros, esse aquário. Eu trouxe esse aquário menor pra demonstração. O que a gente também não pode fazer é querer pôr São Paulo dentro de Santo André. Não tem como. Então, não pode superlotar os aquários. Porque aí vai subir os níveis tóxicos, o filtro não vai dar conta, o espaço vai ser pequeno, vai ter briga. Vai virar... Num aquário desse tamanho, cabe quantos peixes? Depende do tamanho, né? Vamos dizer aí, uns 5 peixinhos seria o ideal. 5 peixes? Isso. Do tamanho do Nemo? Por aí. Mais ou menos nessa média. Nessa média. Olha, gente, que gracinho. O peixinho, enquanto você não está falando, estou prestando atenção também aqui. O peixinho, ele entra, como você estava explicando, dentro da... Essa é a casa dele, porque o peixe palhaço no mar, o abrigo dele é a Nêmona. Porque se ele sair ali do bolsão de corais, ele pode ser comido, né? Exatamente. Pode acabar com a vida dele. É. E a Nêmona, vamos dizer que na pele dele, ela não faz nada. Ela identifica como se fosse um parceiro. Entendi. Então, para ele não corre nenhum perigo, ele está dentro da Nêmona, né? Ok. Vamos lá. Aqui no aquário, nós temos... A bombinha? Isso aqui é um termostato. Ah. Isso serve para quê? Geralmente, o pessoal antigamente usava muito aquecedor, tá? Mas o aquecedor, ele desestabiliza o aquário, porque você liga na tomada e esquenta demais. Você tira da tomada e depois esfria demais. Então, o termostato, ele é automático, né? Você vai colocar o termostato dentro do aquário, regular na temperatura que você quer, de acordo com o peixe que você vai colocar e acabou. Ele vai manter a temperatura ali. Se você precisar ligar, ele liga. Tá. Porque o peixe, ele não tem a propriedade de gerar calor, né? O peixe é psilotérmico, ele não gera calor. A temperatura dele é de acordo com a temperatura da água. Entendi. Então, se esfriar a água demasiadamente, o metabolismo dele abaixa junto. Ele acompanha. Ele acompanha. Aí, ele vai começar a deixar de comer, vai ficar parado e vai morrer. E como a gente identifica que o nosso peixinho não está sendo bem alimentado ou está alguma coisa errada com ele? Porque eu já tive peixinho desse tipo e eu tinha muita dificuldade de identificar se estava fazendo a coisa certa ou a coisa errada, né? Porque, assim, o gato, o cachorro, a gente consegue apalpar, a gente consegue pegar o bichinho, ver se está emagrecendo. O peixe não fala nem chora, né? Exatamente. Eu sempre tive muita dificuldade de saber se estava fazendo a coisa certa ou a errada. Você vai identificar o peixe pela cor. O peixe diz que ele está bem pela cor. A primeira coisa é a cor dele. Então, o peixe sempre vai ter cores vibrantes, cores vivas. Se ele não estiver nessa cor, alguma coisa está errada. Essa é a primeira coisa que você tem que olhar. Outra coisa pode ser algumas doenças que podem vir a dar nele, né? Que são, geralmente, o íctimo, que é um parasita, né? Que fica na pele dele. Se você não cuidar disso, o tempo vai aumentando, aumentando, até intoxicar. Ele não consegue mais respirar, né? Bloqueia aqui as brancas dele. Tem outros tipos. Tem bactérias, tem fungos, tem até vírus que o peixe pode pegar. Para isso, tem o tratamento correto. Você vai ao seu logista, né? Ele vai lá, ele vai identificar o que é e vai te passar o medicamento. Tá. Né? O resto é isso. Agora, a alimentação tem que ser uma alimentação boa. Então, ainda é aquele pozinho que a gente joga? Depende do peixe, porque os peixes menores, eles vão comer um alimento à base de flocos, tá? É, são tipos de flocos. Os peixes maiores, eles comem o alimento à base de grânulos, né? E tem os outros que comem já sticks, que já é do tamanho de uma ração de cachorro, praticamente. Mas também o peixe é grande, né? Sim, o peixe é grande. O peixe é grande. E peixe grande, você sugere para que quem... Para que se tenha em casa ou não? Só pequenininho? Sugiro desde que tenha um aquário compatível. Que tem que ser grande. Exatamente. Depende do peixe, tem que ter um aquário de no mínimo 800 litros aí para cima. Entendi. Aquele peixe que faz assim, vai comendo a sujeirinha do aquário, como é que chama? Tem o cascudo, né? E tem a corredora. Na realidade, a corredora, ela não come a sujeira do aquário. Como ela tem a boca para baixo, então ela fica atrás de alimento o dia inteiro. De restos. Mas ela come a resto de ração que sobra, alguma coisa, ela come. Agora, existe uma ração específica para esse tipo de peixe. Tanto a corredora quanto o cascudo. Entendi. É possível reproduzir peixes em casa? Sim. É? Sim. Alguns peixes, nós aquaristas ainda não conseguimos chegar nesse nível, só na natureza. Mas uma grande parte dá para se reproduzir, sim. E ter peixes de água salgada em casa? É maravilhoso. É, né? É maravilhoso. A questão do aquário de água salgada é uma coisa, né? Vamos dizer que você, num aquário de água doce, você aprende a andar de bicicleta. Quando você vai para o salgado, você já está aprendendo a dirigir um carro. Já está no caminhão. Um carro. Um carro. Já melhorou a carteira de motorista. É que tem vários tipos de aquário de água salgada, por exemplo. Tem um aquário só de peixe, que a gente chama de fish only. Tem um aquário de peixes e rochas vivas, né? E tem um aquário de rife, né? Que tem os corais, né? E qual a periodicidade que a gente deve limpar o aquário? Ou seja, tirar o peixe e limpar o aquário? De forma alguma você vai tirar o peixe. De forma alguma você vai lavar o aquário inteiro. Lembra no começo que eu falei que a gente precisava esperar criar uma vida dentro do aquário? 30 dias. Exatamente. Se você lavar o aquário inteiro, você vai matar essa vida. Matando isso, muitos peixes vão morrer na hora que você voltar. Fora o choque de temperatura, pH, que vai ter dentro. A manutenção é simples, só que é um sifão, tá? Esse sifão serve para quê? Para fazer a manutenção do aquário de água doce. Ao contrário de que muita gente pensa que é lavar tudo, tá? Tirar o peixe, como eu falei, né? Exatamente. Enfregar, combustinha. Isso aqui você vai pôr na água, vai fazer esse movimento. A água vai começar a sair por essa mangueira. Você vai deixar um baldinho embaixo. Isso aqui você vai afundar no aquário. Afundando aqui, toda a sujeira que está no meio das pedras vai sair por aqui e ir para o balde. Você vai fazer isso na extensão do aquário inteiro com o sifão. É óbvio que esse é um sifãozinho pequeno para o tamanho desse aquário. Existem sifões maiores, né? Tirou a sujeira, né? Daqui você vai fazer o quê? Vai pegar a água da torneira. Não precisa ser filtrado. Então, filtrada é uma água para nós tomarmos, né? Para o peixe. Uma que tem as águas minerais também, que vem uma quantidade de minerais que não seria correta. O peixe ia sentir, né? Vai pegar a água da torneira num galão, né? Se você, por exemplo, 5 litros de água que você tirou na remoção da sujeira, você vai pôr os 5 litros ali. E existe um produto que é um condicionador de água. Esse condicionador você vai pingar 5 gotinhas naquela água. Aquela água instantaneamente está pronta para ser colocada de volta ao aquário. Agora, e o vidro? Como é que eu faço? Como é que vai limpar o vidro? Existe isso aqui. A gente chama de limpador de vidro. Como é que é? É um limpador magnético. Então, eu vou demonstrar aqui nesse aquário que ele está com água. O que está com peixinho. Vamos ver, então. Aqui eu vou jogar ele. E aqui eu vou prender. Ah, ele tem imã. É magnético, né? Isso. Exatamente. Daqui, você vai limpar toda a extensão do vidro. Nossa, que bárbaro. Tinha que ter um desse para limpar a janela lá de casa. Todo mundo me fala isso. É simples a manutenção. A sinfonagem, a água você repõe com o condicionador. E a limpeza do vidro, você pode usar um limpador magnético. E a iluminação? Eu estou vendo aqui que tem uma... Agora está chique. Antigamente, na minha época, não tinha. Você quer LED? É, essa é uma luz de LED. A luz de LED, vamos dizer, a vantagem dela é que o consumo dela é muito baixo. É, chega a ser ridículo em comparação aos tubos fluorescentes. E ela não esquenta a água. O que prejudica também, né? No caso do aquário de água doce, não. Mas no aquário marinho, o aquecimento da água, para quem tem os invertebrados, é muito difícil. Então, a gente tem que trabalhar com alguns equipamentos para fazer o resfriamento da água. E utilizando lâmpada de LED, você já não tem esse aquecimento. Entendi. Por isso que hoje nós estamos perdendo muitos corais no mar, por causa do aquecimento global. A água está aquecendo, os corais não estão suportando. Nem me fala, você viu o que aconteceu com o petróleo agora, que vazou tudo, gente? Imagina o que perdeu de coisa, o que está perdendo, né? Nossa senhora, os animaizinhos morrendo. Que judiação, gente. Exatamente. Que judiação. Eu estou vendo aqui o peixinho, olha, um brincando com o outro, você está vendo? Vocês estão vendo, gente? Mostra aqui, olha. Os dois peixinhos... É, eles já se aclimataram muito bem aqui, inclusive. É diversão garantida para as crianças, não é, Sandro? Isso é. Você sugere como um ótimo presente? Sugiro como um ótimo presente? Eu acho que todo mundo deveria ter um em casa. Faz bem para a cabeça, faz bem para a saúde, porque você, às vezes, você está debilitado, você está ruim na tua casa, você tem um aquário, você se distrai. É verdade. Você limpa a sua mente. E é lindo demais. Esse aqui, por exemplo, é um pedaço do mar que você tem na tua casa. Com certeza. Não é? Da natureza também, né? Exatamente. É o que o Sandro falou, já ensina a criança desde cedo a se relacionar com a natureza, o que é fundamental também para ela poder respeitar a si próprio e ao próximo também, né? Muito bacana. Outra coisa que eu queria te perguntar, a criação de anêmonas, tartarugas, vocês têm aquário específico ou também eu posso colocar aqui junto? Como é que funciona isso? Olha, você diz assim, a coleta... Para eles conviverem. Eu não posso colocar, por exemplo, caramujo junto com a estrela do mar. Como é que funciona isso? Pode? A gente tem um invertebrado que lembra um caramujo, uma chama astréia. E tem os isneios também que podem ser colocados no aquário de água salgada. Agora, no aquário de água doce ou nos lagos, você pode misturar a tartaruga com os mexiquigós, que são as carpas, né? Dá para, se tiver um espaço bom, dá para eles conviverem em harmonia. Não em aquário, né? Porque a tartaruga vai querer pegar o peixe. As mexiquigós são carpas japonesas grandes, não vai ter esse perigo. Aí pode ser colocado, sim. Entendi. Adorei, gente. Relaxa, hein? Ah, uma outra dúvida. Eu devo manter a luz acesa 24 horas ou tem algum momento que eu devo apagá-la? Não, 24 horas não pode, né? Você tem que imitar a natureza. Tem que fazer o período de 12 horas dia e 12 horas no escuro. Por quê? O peixe, na realidade, ele não dorme, né? Mas ele entra em estado como se fosse de latência, de repouso. É a hora que ele descansa. E se tiver a luz acesa... Precisa recarregar as energias. Isso, exatamente. Precisa estar escuro, né? Entendi. E sabe o que eu queria fazer? Chamar a participação do nosso Portal TV+. Boa tarde, Isa. Meu nome é Cristina, falo de diadema. E gostaria de saber, porque eu tenho um peixinho no aquário, ele é um só, é tricogaster. Eu gostaria de saber como eu faço para cuidar dele, alimentar ele. Ele está comigo já fazem oito meses. Obrigado. Boa tarde. Beijo, Cristina. Obrigada pela sua participação e pela sua pergunta. Olha, o tricogaster é um anabantídeo, né? Ou seja, ele é parecido com o beta. Porque, na realidade, se você não quiser trabalhar com as bombas, os filtros, ele consegue pegar o oxigênio na superfície. Então tem mais facilidade de... Tem um pouco de mais facilidade. Ele é mais resistente, né? Mas para todo aquário, o ideal, mesmo até para o tricogaster, é você ter um filtrinho externo, tá? Onde ele vai puxar água e vai fazer o tratamento. Como esse aqui? É, ele vai fazer a parte da filtragem do aquário, que seria a filtragem mecânica, onde retém as partículas, a parte química, que é o carvão ativado, que absorve as impurezas, e a parte biológica, que é essa esponjinha, onde se criam e se fixam as bactérias benéficas, para decompor a amônia e os restos de detrito, né? Agora, dependendo do aquário, dá para se manter se fazendo uma troquinha de 10, cada 10 dias do tricogaster. Se você não tem condição de comprar um filtro, um termostrato, um termostrato... É muito caro um filtro desse? Não, a média é R$ 36,00. Um filtro externo a R$ 40,00, dependendo da marca. E dura quanto tempo? Muito. Ah, isso aí é difícil de acabar. É difícil de acabar, né? Se você não cuidar, ou seja, derrubar ou deixar o aquário sem água, a bomba funcionar sem água, vai queimar. Mesmo se tem algum problema, tem a troca da peça interna. Então, compensa comprar. Compensa, porque... A Cristina já está com o peixinho faz oito meses? Isso aí vai fazer com que o teu peixe viva no aquário, não que ele sobreviva. Entendi. Entendi. Vamos chamar mais participação? Oi, Isa. Aqui é a Carina de Santo André. Eu adoro o seu programa e você é linda. Obrigada. Eu gostaria de fazer uma pergunta sobre o peixe beta. Porque eu levei... Eu perguntei no veterinário e disse que era por causa do frio que ele ficava parado. E eu gostaria de saber se era isso. Obrigada e um beijo. Beijo, Carina. Obrigada pelo seu carinho, viu? Obrigada pela participação. Eu não entendi o que ela falou do beta. Porque ele ficou parado, não é? Ah, tá. O que acontece é o seguinte. Ele fica parado. O peixe dela provavelmente deve estar parado. Por quê? Por causa agora que nós estamos em uma época de frio. Como eu expliquei no início, a água vai esfriar, o metabolismo do peixe vai cair. Ele vai ficar parado. Entendi. Então... Precisa de um aquecedor ou um termostatozinho ali. Próprio para a beta. A Carina precisa comprar um aquecedor ou um termostato. Elevar um pouco a temperatura do aquário. Porque também o peixinho sente frio. Vai ficar sem comer. A temperatura do corpo dele vai cair e o metabolismo cai junto. Ah, caiu, né? Compra um desse daqui, ó. Custa uma média de frio. Um filtro, um termostato. Ou só o termostato já vai ajudar para o beta. É, já vai ajudar. Vai subir a temperatura e vai ficar ok. Ai, o beta é tão bonitinho, né? Uma delícia, não é? Obrigada, viu, Sandro? Queria passar o contato do Sandro, caso vocês tenham interesse em saber mais sobre os peixinhos ou adquirir também. Sandro Vareschi, proprietário da Aqua BC. Telefone é 2786-2002. Também tem um site para você ver os peixinhos que tem lá e tudo que eles vendem lá. AquaBC.com.br. Muito obrigada, sucesso para você, viu? Tchau. Obrigada. Adorei os peixinhos, adorei tudo. Muito bonito o aquário. Relaxa, gente. Olha o barulhinho da água. É bom, né? Ai, que delícia. Obrigada. Vai com Deus. Tchau. Olha, agora, logo após o intervalo, você vai...